O que é o palácio de Pedro Grande? O que é o palácio de Pedro Grande? 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 O palácio de Pedro Grande Grande? O palácio de Pedro 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 Grande? que correspondem. Então, em Riga há 48% que são russo-hablantes, russo-fonos, que têm origem belorruso, russo-ucreiniano. Por que o idioma russo é o idioma nativo? São ortodoxos. Há Letônia, mas Riga é a cidade bilingüe. Há algumas cidades da Letônia onde 85% dos habitantes são russo-hablantes ou russo. Os ortodoxos viejos. Há também ortodoxos viejos que não eram contendidos com a reforma na igreja ortodoxa no século XVII. Os ortodoxos que mantêm os costumbrados muito conservadores. Há igrejas ortodoxos viejos na região mágica, no oeste. Mas se fala das igrejas. Têm muitos escudos, muitos escudos dos alemães riquíssimos. Porque era o centro do obispo e dos cavalieros. O obispo teve cavalieros para protegerse. Por tanto, todos os alemães são descendentes desses cavalieros do obispo. Como Dreylingen, por exemplo. Como Himsen e os outros. Agora este grande é o resto da. Para abrirmos a lágrimas da cultura... Um cavallero das cabezas negras. Ele fazia parte. Este é o escudo. das cabeças negras. Este é o mecanismo do lojo da catedral. Está vendo? Se tivesse um paninho, limpava-lhe o pó. E os lugares ali dos bancos estão marcados. Carlos perguntou porquê. É por causa também dos concertos que são feitos aqui. Na igreja não é muito comum, mas aqui é. 124 registros da melodia. E, como eu disse, 1768 tubas. Era mais grande até 1920. Agora, em todo o mundo. Este órgão não são os primeiros 10 órgãos da Europa. A Múnich tem mais de 10 mil tubas. A Estados Unidos, a Atlantic City, tem órgão mais grande do mundo que tem 13 mil tubas. Se pode imaginar o contraste. Mas para esta época, 1883, 1920, era o órgão mais grande do mundo. Um dia e 20. 20 minutos de pequeno. Concerto piccolo. Concerto piccolo. A gente fica já para o concerto. Esta tarde é um dia. Ficas para o concerto? Por favor. A gente fica INTERP Increíbrada. Bem-vistada. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é... O que é? os alemães, os ingleses, os rusos também, todos queriam seu imperio. Para os alemães, o luteranismo foi uma solução política perfecta. Eles adoraram o luteranismo imediatamente. Por quê? Porque assim temos a excusa, o pretexto, de não dar mais obediência ao Papa de Roma. Como ir com os españoles, ajuda-se, mas os españoles e os portugueses. O Papa de Roma foi concebido, foi entendido, interpretado como um amigo de España e de Portugal. Recordar que vosotros tenéis a sua história, tenéis um imperio que vos, vocês, melhor que eu. E agora, para o norte de Europa, para os alemães, a eles nos quedou este pedacito do mundo. Era o único que podiam conquistar. Mas se encontrou no problema com os lituanos, que eram gente muito feia e não os deixava passar. Estavam sempre bloqueados. O luteranismo, com o su gallo, foi uma solução política. Foi uma solução política, além de mais que religiosa. Bem, mal, podemos gastar anos inteiros discutindo. Está bem que há quem continua a discutir se foi bom ou se foi mal. Há quem diz que foi bom porque fez que a Igreja Católica voltasse um pouco a baixar. Contra a reforma. Se a reforma, se a reforma, se a reforma. Mas, volvendo ao termo inicial, este glado que é original, tinha fundamentalmente a função política de mostrar que essa Igreja se havia convertido ao luteranismo. Depois, como muito correctamente, como muito afetadamente, nos conta Alejandro, era usada como veleta. O vento, a movia, e agora o navegante veia a parte dorada hacia o puerto, ah, sim, podemos navegar. A parte negra hacia o puerto, significava que os ventos eram contrários. Agora, continuava na taberna a tomar cerveza e vinho. Era bastante importante. De todas maneras, quero felicitar públicamente a Alejandro que ele tem... é muito bom, é muito bravo. É essa senhora, muito obrigada. Bem, se é da BMW, será da BMW, da Ferrari, se tu dizes, se tu dizes, eu também. Ora então, dizem que é o Pedro Grande, este monumento, este subterrado na água, debaixo da água, já não sei quantos anos, mas muitos, e depois, quando foi recuperado, foi oferecida a Riga, que era de lá, mas diz politicamente que não tem sítio para estar, e então está aqui. Esta é a Riga, esta é a Riga, esta é a Riga, e a Riga são muito caras. É o mesmo livro que agora pagamos, 6 ratas, e depois está aqui, 10 ratas. Quanto? 10 ratas, 6 ratas. Bem-vindo, da Riga. Catedro. Desnuda, se toma crédito, então paga com seu vestido, com todo o seu dinheiro. Agora, há o centro do rádio do governo, o rádio do Estado. Mas esta placa do domo foi fundada, somente em 1935, não mais semprano, mais semprano era o barrio habitável. Doze casas, os viejos da bolsa não tinham foto boa, não podiam tirar foto do edifício exterior da bolsa. Por loja da bolsa, esta é a placa do domo. A arquitetura do presidente do ULV, em 1935, há decidido de morir... É praça do domo. Vamos satisfazer os desejos dos membros da bolsa. Então, esta é a história... Sim, sim, este é o edifício da bolsa. Aqui, não podemos olhar as casas, podemos olhar somente as linhas que reglamentam as posições destas casas. Sim, aqui, em 1943, era uma acção dos antifascistas, os antinazistas da Riga, han explodido uma bomba, uma hora, até um meeting organizado por o governo Marioneta, a diretoria Marioneta da Letônia, pro-nazista. Então, era uma acção muito importante de antifascistas na placa do domo. E agora, esta placa tem outro nome, a placa do 15 de maio, na época do ULV, quanto a obtenido poder violente. E, no período soviético, a placa do 17 de junho, quando as tropas soviéticas entravam em Riga. Sim, nos últimos anos da época soviética, cambiou o nome, se assim, a placa do domo, por honor da dominante desta placa, a igreja do domo, que mantém todos os estilos arquiteturais. Quando continuamos, vamos olhar tudo isso. Claro, como estava sempre mudado de nome, cada vez que vinham, e havia uma conquista, mudava de nome, era de outubro, era de junho, eu não sei o quê. Agora, pura e simplesmente, é a praça do domo, tem a ver com a catedral do domo. É aqui a praça onde está a catedral.